passar para algum amigo, alguém que não apareceu, enfim. Bom, muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui. É muito bom ver muita gente querendo saber sobre inovação, criatividade, musicoterapia e empreendedorismo. Eu sei que temos alguns convidados que não são da área de musicoterapia, mas são da área de saúde. Vocês também são super bem-vindos para conhecer e entender um pouco do nosso mundo e chegar mais pertinho, porque eu acho que é assim que vocês podem conhecer mais sobre a nossa profissão. Estou muito feliz com todos vocês aqui, muito feliz de poder compartilhar sobre isso. Bom, vou falar um pouquinho sobre criatividade e inovação e aí depois a gente abre para a gente discutir um pouco sobre essas coisas e rever se a gente realmente já fez ou não alguma inovação na nossa vida. Bom, muitas pessoas confundem inovação com criatividade, acham que criatividade é a mesma coisa que inovação, que eles são sinônimos. Mas, gente, não são sinônimos, mas são duas coisas complementares. Dentro da musicoterapia, a gente vê muito sobre criatividade. A gente trabalha com criatividade o tempo todo. Trabalhamos com improvisação, que é um uso incrível da criatividade. Nós somos muito habilitados e capazes para isso. Mas o que é a criatividade? É uma ideia que a gente tem. Como que essa ideia surge? Através de um processo criativo. Para a gente ter uma ideia, para a gente criar, a gente tem um processo. Esse processo é um processo de observação, de uso de referências, de experienciar as coisas, experimentar na prática o que é aquilo, testar. Igual a Fernanda falou, ter um olhar diferente para as coisas que já estão, ressignificar os nossos olhares e ressignificar as coisas que já acontecem, e olhar diferente para as coisas que são comuns. Quando a gente cria, a gente passa por todo esse processo. Mas não basta só criar. Criar não é apenas uma inovação, não é porque você teve uma ideia que isso é uma inovação. Quando você cria e você consegue sair da teoria, você sai do mundo teórico, das suas ideias, e começa a dar corpo para a sua ideia, você está começando uma inovação. Então, a inovação é quando sai da ideia e começa para a prática. Mas tem um detalhe muito importante quando a gente vai inovar. A inovação é uma execução de alguma ideia. Então, se a gente põe em prática alguma ideia que a gente teve, consequentemente, essa ideia passou pelo processo criativo, passou pela nossa criatividade. Quando a gente começa a executar essa ideia, nós estamos iniciando uma inovação. Desde que essa inovação, essa criação, ao serem implementadas, elas gerem, de fato, valor para as pessoas. Então, quando você faz uma inovação, você está criando algo, você está propondo algo que vai gerar valor para as pessoas. Vou usar o exemplo da Fernanda, que ela fez o móvel. Restaurou o móvel, deu uma cara nova para o móvel. Ela gerou um valor diferente para aquele móvel. A percepção das pessoas em relação a um móvel é uma percepção diferente, que gera valor, que gera um olhar diferente. E pode gerar tanto um olhar diferente positivo, quanto um incômodo, do tipo, nossa, que diferente isso. Enfim, nós temos vários exemplos na história do mundo sobre inovações. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, e que isso é muito básico, a gente pensa que inovação e que criatividade, quem tem é só quem é gênio. E não, não é isso. Esse é um processo que acontece com a gente desde que a gente é pequenininho, que a gente começa a criar histórias, que a gente desenvolve brincadeiras e jogos com os nossos amigos. Então, isso, esse processo criativo já está dentro de nós. E nós só precisamos usá-lo. E quando a gente utiliza, a gente pode criar coisas incríveis. A gente não precisa ser o Bram Bell, a gente não precisa ser o Elon Musk, para a gente usar a criatividade, causar uma inovação e gerar impacto no mundo e nas pessoas. Eu vou contar uma historinha para vocês, para a gente entender um pouco mais sobre a inovação. Em 1672, um cara chamado Verbit, ele construiu o primeiro carro que ele é movido a vapor, que não é aquele carro que é puxado por animais ou empurrado por pessoas. E por que a gente não conhece esse cara? Por que esse cara não é tão importante? Porque ele só fez um brinquedo. Ele não tirou aquilo do papel e fez em uma escala. A gente já conhece quem é Cal Ben. Alguém já ouviu falar do Ben? Não? Enfim. Ele foi o primeiro que criou um automóvel moderno, ou seja, aquele que usa motor, que é uma inovação. Ele pegou aquela ideia que o Vesbis fez em 1972 e transformou ela, inovou ela, trazendo uma nova forma de um carro. Ou seja, um carro com quatro velocidades, que é quase parecido com o que nós temos hoje. Aí, veio um Henry Ford e trouxe mais uma inovação. Ele não criou um carro. Ele criou e organizou a metodologia e o processamento que faz a produção de um carro em massa. Ou seja, veio lá de trás. Alguém criou a ideia do carro. E aí, veio outro e expandiu e criou isso em um tamanho real. Vem um outro e quis trazer um modelo Ford, que é o que a gente chama, na era Fordista, que é trazer tudo em produção em massa. Então, o Ford já inovou trazendo isso. E aí, vem o Elon Musk. Eu não sei se vocês conhecem. Esse cara é genial. Ele criou o Tesla. Eu não sei se vocês conhecem o carro Tesla. Se vocês não conhecem, Google. Deem um Google no Tesla, que vocês vão conhecer a inovação da inovação. A partir do carro, a gente consegue perceber que vieram várias coisas a partir da ideia de ter um carro, de ter algo que se locomove, que não seja puxado por um animal e nem empurrado por um ser humano. Que a gente hoje é uma coisa mais comum, né? Nós andamos de carro, de ônibus. Enfim, isso é muito comum para a gente. Mas antigamente, não tinha cinto de segurança. E alguém pensou, Se a gente colocar o cinto de segurança, a gente pode evitar que as pessoas morram em acidentes de carro. E veio mais uma inovação para dentro do carro. Que a gente nem para para pensar. Mas, desde quando colocaram essa inovação, diminuiu 45... Quando colocaram essa inovação, diminuiu 45% das mortes. Ou seja, isso foi uma inovação que impactou em outro setor, que é o setor da medicina. Que entendeu que essa é uma inovação válida. Ou seja, todos nós precisamos usar cinto no carro. Ok? Também pensaram que precisa indicar se você vai para a direita ou para a esquerda. O carro não tinha isso. E o que fizeram? A seta. Que para a gente é tão óbvio e tão básico. E ainda tem gente que não usa. Então, pequenas coisas são inovações. E a gente não precisa ter medo de colocar as nossas ideias em prática, as nossas inovações. Nós precisamos de inovação. Porque quem não inova não vai para frente. Quem não inova, quem não traz uma novidade, quem não reinventa, quem não tem um olhar diferente sobre as coisas, fica para trás. Fica esquecido na história. Igual foi o cara lá de 1672. A gente só sabe dele porque está escrito em algum livro, mas ele não é um cara super importante. Quanto forte ou quanto bens. Cal bens. Então, é muito importante a gente ter esse senso de eu preciso de inovação. e eu preciso que ela seja consciente. Porque a gente inova o tempo todo. Propomos inovações das mais diversas possíveis. Por exemplo, eu não tenho um garfo. Como é que eu vou comer uma fruta? Vou comer com a mão? Eu vou usar uma faca para espetar e comer? Sabe? São pequenas coisinhas que a gente inova no nosso dia a dia que a gente não presta atenção. Mas a gente precisa prestar atenção porque são essas coisinhas que fazem diferença no nosso trabalho quanto empreendedor. Eu listei algumas coisas sobre inovação. Como que nós podemos criar? Então, nós podemos criar, quer dizer, podemos inovar criando novos produtos. Ou seja, saindo dessa caixinha do eu não lembro quem falou no começo. Ou você trabalha de carteira assinada ou você trabalha particular. Enfim, criando novos produtos. Eu preciso trabalhar apenas nesses dois jeitos? É possível eu trabalhar de uma outra forma? Você inova quando você traz serviços diferenciados. O que é um serviço diferenciado? É uma forma diferente de você mostrar o seu serviço e colocar o seu serviço à disposição da comunidade. Nós inovamos no processo. em vez de a gente ter um processo longo, a gente pode, por exemplo, marcar uma consulta, ir na consulta. Hoje, por causa da pandemia, a tela em consulta aumentou muito. Então, nós podemos ligar para a tela em consulta, conversar com o médico e pronto. A gente inovou o processo. Então, a gente conseguiu encurtar, a gente conseguiu fazer esse processo ser mais rápido e eficiente. Então, quando a gente propõe um novo processo, uma inovação no processo, a gente está trazendo uma inovação por menor que ela seja. Quando a gente propõe novos modelos de negócio e modelos de negócio em economias criativas, quando a gente propõe ideias novas para os nossos negócios, a gente inova quando cria novos valores, a gente inova quando a gente traz novas formas de trabalho, novos usos de ferramentas que já existiam. Por exemplo, você pode usar seu celular, sei lá, você pode inovar e usar seu celular para outra coisa que não seja legal ou qualquer uma das outras funcionalidades. Enfim, você é capaz de criar e inovar com várias coisas, criar um novo mercado. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar sobre nós que estamos aqui. Até então, eu não tinha visto na musicoterapia ninguém falando sobre empreendedorismo. Isso é um novo mercado? A gente pode entender mercado um nicho ou um subnicho. E isso é um novo mercado? Não tinha ninguém falando sobre isso. É um olhar diferente sobre as coisas. É você trazer e perceber de forma diferenciada o que está acontecendo, o que está posto. Então, para isso, a gente precisa também ter um olhar crítico, um olhar mais refinado. E eu acredito que nós, musicoterapeutas, temos isso de sobra. Né? Então, a gente precisa colocar isso em prática não só dentro da clínica, mas fora da clínica, fora do nosso set em musicoterapêutico, porque isso é o que faz a gente ser diferente, é o que faz nós, empreendedores, sermos pessoas diferentes dentro do mercado. E uma frase que eu li que eu achei muito, muito legal. Ganha, quem sabe se diferenciar? A gente está num mundo que tudo é diferente e a gente precisa também, quanto musicoterapeuta, quanto empreendedor, trazer algo diferente, inovar, inovar na nossa clínica, na nossa prática clínica. Faz quantos anos que a gente tem o mesmo modelo de prática? Faz quantos anos que a gente repete as mesmas coisas? Faz quantos anos que a gente reclama das mesmas coisas? Ai, minha profissão não é reconhecida, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não ganho dinheiro com a musicoterapia. Quantos anos a gente replica esse modelo? Quantos anos a gente não parou e falou, epa, não, pode ser diferente, está na hora de ser diferente. Então, ganha, quem sabe se diferenciar. Se você for mais do mesmo, pra que que você vai fazer, né? Nem precisa ter muito esforço, né? Pra isso. Uma brecha no nosso novo mercado faz com que aquelas coisas que são antigas, que são velhas, passem a ter um novo significado. e mais uma vez eu uso o móvel da Fernanda como exemplo, que foi muito certeiro, foi muito batata. É isso, sabe? A gente conseguir ressignificar as coisas que antes eram tidas como arcaicas, como velhas. É a gente dar um novo sentido, inovar é dar um novo sentido, é ter um novo olhar. mas pra gente inovar a gente precisa ter uma coisa que chama energia e vontade de fazer. Não adianta a gente ter ideias incríveis e elas ficarem aqui no papel. É lindo, gente, sério. Tem tanta dissertação de ou TCC que é tão lindo no papel e que a gente não vê na prática. Sabe? Não adianta ficar no papel. As ideias são incríveis, elas precisam ir pra prática. E pra ir pra prática a gente precisa ter energia pra ir pra prática, pra colocar, pra arriscar. O conceito de empreendedor é esse, é aquele que se arrisca, aquele que põe em xeque aquilo que acredita. Então, nós, desde o começo, eu sempre falei, nós, musicoterapeutas, já somos empreendedores por natureza. A gente entrou no mercado novo, a gente tem toda hora que ficar falando que é musicoterapia porque as pessoas realmente ainda não conhecem. Então, nós já temos isso naturalmente de empreender e colocar em xeque. Ninguém falou pra você, olha, entra na musicoterapia depois que você sair você vai trabalhar em tal lugar, é garantido, é certo. isso, eu nunca vi ninguém falando isso. É diferente de um professor que vai, estuda, se ele é um bom professor, obviamente, ele vai conseguir emprego em uma escola, vai dar aula particular, enfim, tem possibilidades que a nossa sociedade já conhece, que a nossa sociedade já tem o conceito formado sobre o que é ser um professor, o que é estar em uma escola, o que é ensinar. A gente já não tem isso. Então, a gente todo dia é um desbravador. Nós desbravamos novos lugares e que bom que a gente faz isso. Que bom que a gente tem energia e tem vontade pra ir e fazer porque somos nós que fazemos a diferença. Só através da gente que as pessoas conhecem musicoterapia. se a gente não tivesse essa energia de ir, as pessoas não conheceriam a musicoterapia. Então, a gente tem isso muito natural. Mas, é isso. Se a gente não tiver energia, a gente não consegue tirar do papel e ideias boas todos nós temos. Todo mundo tem ideias incríveis, mas são poucos que executam. E por que que poucas pessoas executam ideias novas? É uma pergunta muito bacana. As pessoas têm medo. Só isso. Medo de falhar. Medo do que os outros vão dizer. Medo de ai, será que eu estou de acordo com não sei o quê? As pessoas têm medo. E o medo é muito limitante. E a gente já falou isso em outras vezes quando a gente teve um dia só que falamos apenas sobre o erro. E foi muito legal. O quanto que a gente tem medo de errar? E que às vezes a gente não reconhece no nosso erro uma potencialidade da gente melhorar e criar coisas diferentes. Então, é muito importante a gente não ter medo. E se tiver medo, vai. Vai com medo mesmo. Se der errado, é isso. Você aprendeu. Você foi lá. Você arriscou. Eu acho que a gente precisa arriscar. A gente precisa se colocar e colocar as nossas ideias. A Carila levantou a mão. Carila, você quer dizer algo? Sim. Eu quero dizer só um comentário sobre essa questão do arriscar-se, do medo e do sucesso. que a gente tem no imaginário social que o sucesso é uma estrada em linha reta. E que, na verdade, não existe uma estrada em linha reta. Existem caminhos e objetivos que a gente vai alcançando e a estrada muda e vão ter fracassos e vão ter sucessos ao longo dessa jornada. É só esse comentário. Obrigada pelo seu comentário e muito certeiro. É isso, gente. Não existe aquele sucesso lindo da história da princesa. Isso fica na Disney. Aqui no mundo real onde nós vivemos, a gente não tem isso. Vai ter dia que a gente vai acertar, vai ter dia que a gente vai errar. E uma das características de nós, empreendedores, é a resiliência. Resiliência, aprendizagem com o nosso erro, humildade da gente perguntar para o colega. E aí, o que eu faço com isso? Por isso que é tão importante a gente formar uma rede onde a gente possa falar abertamente e trocar ideias e tirar dúvidas sobre essa jornada que é tão interessante. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês e é o último para a gente abrir para a gente bater papo é da Kodak. Vocês já devem ter lido isso. Tem um livro que chama Startup Enxuta que o primeiro capítulo dele é exatamente sobre o modelo Kodak. A Kodak, ela era líder na área de fotografia. Ela dominava tudo, aqueles filmes, eu acho que a maioria aqui já viu aquele que você rodava assim na máquina. Que é antes da máquina digital. Eu lembro, não entrego a minha idade. Mas aí, essa Kodak faliu. Só que ela faliu por medo de errar. Por medo e por não acreditar que as inovações iam acontecer. Vem a máquina digital e olha que a Kodak tinha todas as pesquisas. A Kodak era líder em pesquisa na área de fotografia, de imagem, de todas essas coisas. E ela não acreditou que isso ia acontecer. E olha que não foi do dia pra noite que aconteceu. Foram 10 anos pra essa mudança acontecer. Da gente sair daquela câmera que a gente clica e rola e depois tem que revelar pra câmera digital. Pra todo mundo e pra câmera digital. A Kodak era líder nisso. Se vocês pegarem, quando ela entrou na bolsa americana, quando ela fez IPO, ela era a maior do segmento dela. Ou seja, era líder. Tinha todo o diferencial, mas por medo de errar, não existe mais Kodak. Um grande gigante que não acreditou que a inovação ia mudar o nosso cenário não está mais aqui entre nós pra contar. Agora tá vindo a Polaroid resgatar essas coisas, mas a Kodak, que era a Kodak líder do mundo inteiro, não existe mais porque teve medo e não acreditou na inovação. Teve medo, pensou que ia perder alguma coisa, mas, gente, a gente às vezes precisa perder pra depois ganhar. Kodak quebrou por causa disso. Então, a inovação é algo muito, muito importante. Não podemos ter medo porque errar a gente vai errar, a gente precisa colocar a nossa cara tapa. e ter confiança. E eu quero trazer dois exemplos pra vocês que estão acontecendo, que aconteceram ontem e estão acontecendo hoje, essa semana, de inovação. Quem assistiu o jogo do Flamengo ontem? Não? Ninguém? Enfim. Flamengo, gente, vamos, né? Tá atualizado nas coisas. Flamengo ia fazer uma transmissão por um aplicativo novo. era tanta gente que o aplicativo não não deu conta e eles foram pro YouTube. Eles já tinham feito uma live no YouTube, fizeram outra. 4.6 milhões de visualizações. Que outro time brasileiro fez isso? Uma live mostrando o jogo. 4.6 milhões. A terceira maior transmissão de jogo no mundo. Só isso. Ele só ganhou isso. Mais nada. E outra coisa que a gente também, que se eu fosse vocês, eu acompanharia também, é a Semana de Moda de Paris, de alta costura. que é uma semana, a semana mais incrível das Semanas de Moda. E eles estão trazendo uma inovação porque, eu não sei se vocês sabem, a Semana de Moda, as pessoas vão pra assistir o desfile e tem toda aquela coisa de glamour. E hoje, os desfiles estão acessíveis para todos nós, Rédias Mortais. Por quê? Porque eles inovaram e fizeram lives, transmissões por várias plataformas da Semana de Moda. E eu não sei quem segue, a Camila Coutinho, gente, Camila Coutinho, ela traz muitas tendências de inovação na área digital. Então, se eu fosse vocês, anotava, dava um Google nela e seguia no Instagram porque ela traz muitas coisas. E ela trouxe essa coisa do tipo, olha, as pessoas estão inovando. Se até a moda está inovando, que a moda é uma coisa clássica, que é uma coisa que a gente, né, tem aquela coisa toda séria de ir, passarela, roupa, blá blá blá, tendência, que é uma coisa bem conservadora. Se eles estão inovando, gente, o mundo está inovando e as maiores inovações acontecem em momentos de crise. Então, aproveita porque estamos num momento de crise. E nós já estamos inovando, fazendo os nossos atendimentos online. Então, eu acho que a gente tem muito potencial de inovação durante a nossa trajetória. E eu digo para vocês, fiquem atentos às inovações. Inovações não são coisas gigantes, podem ser coisinhas. Outro dia eu vi na Leroy o negócio de colocar na furadeira. Você fura a parede e não suja o chão. Quem foi o gênio que pensou nisso? Gente, eu sujo tudo quando vou furar uma parede, sabe? E é uma coisa tão pequena, custa R$9,90. Mas o cara transformou a maneira da gente furar a parede. Ou seja, precisamos estar atentos, precisamos inovar, precisamos colocar a nossa cara a tapa, porque nós somos musicoterapeutas, nós fazemos a diferença na vida das pessoas. E quanto mais a gente inovar, mais impacto a gente vai conseguir e mais pessoas nós vamos alcançar. o Thomas ou o Tomás levantou a mão. Você quer falar algo? Não? Acho que não. Eu acho que se ele voltar, ele fala pra gente. Bom, gente, mas era isso que eu queria trazer. E agora, sabendo que a inovação, que é a criatividade, volto a perguntar pra vocês e abro pra gente conversar sobre isso também. O que vocês já inovaram? Conta aí pra gente. Vou começar de novo. Agora, sabendo, pensando dessa forma que pode ser coisas pequenas também, uma inovação que eu fiz nessa quarentena foi no meu quarto. como eu falei, eu estudo música desde muito nova, né? E aí eu fiz aulas de canto e eu tinha muitas partituras em casa. Muitas. Eu fiquei, tá, eu não quero jogar estudo de papel fora, o que eu faço? Eu, não todas, né? Porque não coube, mas eu escaneei uma boa parte e colei na parede e fiz um papel de parede com vários papéis. então eu fiz uma parede de partituras no meu quarto. Acho que essa foi a inovação que eu fiz recentemente. Que massa! É isso. Obrigada, Camila. Viu? Eu sabia que você tinha inovado em alguma coisa. Fernanda. Eu não queria exatamente responder essa pergunta, mas eu tô me coçando aqui com um monte de coisa que você foi falando e eu fui pensando, assim. Eu queria dividir um pouco e ouvir de vocês também. Por onde eu começo? Deixa eu ver aqui. Acho que, assim, o discurso de inovação, ele é um discurso que é muito motivador, eu acho que é muito importante para a nossa classe, mas ao mesmo tempo ele tá muito aliado ao nosso sistema capitalista. que é muito voltado para a produtividade, né? E que, às vezes, o humano se perde aí. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar atento para os discursos que estão sendo postos, né? E aí, quando você fala, assim, a gente precisa ir para frente, inovar para seguir, para ir à frente. E aí, eu fico pensando, quando nós vamos para frente, o que fica para trás? Porque eu acho que sempre fica alguma coisa para trás. Então, eu acho que esse cuidado que a gente tem de não negar que todo o progresso, que toda a inovação, a gente abre mão de algumas coisas. E que talvez, para nós, musicoterapeutas, sejam coisas caras, no sentido do afeto, do humano, né? Então, todo o impacto, ele pode ser positivo, mas ele pode ter coisas negativas também. Estou lembrando de uma experiência que eu tive com os índios na Amazônia, e eles queriam que a gente levasse panelas de alumínio para eles poderem ter uma vida mais funcional, né? Porque as panelas que eles tinham eram de barro. E aí, a gente teve um conflito ético de pensar, a gente vai levar panelas de alumínio, sabendo que o alumínio a longo prazo contamina, pode causar câncer. Então, assim, aqui eu fico questionando e convido também o grupo a pensar, assim, que inovações que nós temos feito na musicoterapia, que nós podemos fazer, mas quais serão as perdas e os impactos negativos dessa inovação, né? Outro ponto que, mais dois pontos que eu vou colocar porque eu estou me coçando aqui. Quando a gente, quando você fala, né, aquela pessoa é boa e ela trabalha, e se ela trabalha e ela faz bem, ela faz uma inovação, ela vai conseguir um emprego. E, na verdade, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Tem pessoas muito boas, muito capazes, e que não vão conseguir emprego. Por quê? Aí a gente pode discutir aqui, eu acho que o grupo, né, vem para nos formar, mas existe, além do medo, uma grande falta de acesso, né? E aí, acho que a musicoterapia social vai nos dando embasamento para isso, né? Para pensar que tem pessoas que estão fora pela enorme desigualdade social que a gente vive e que, mesmo elas se esforçando e sendo muito boas por outros motivos, elas não vão conseguir ter acesso e, talvez, nesse sentido, entre aspas, ter sucesso, né? Ou ter o retorno financeiro que elas gostariam de ter, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, assim, nas diferenças de acesso. E, eu não sei porque eu estou chegando agora, mas o termo empreender sempre fica também ressoando na minha cabeça, assim. Outro dia, eu vi uma amiga que até é de Moçambique e ela tem uma empresa de tecidos. Ela começou a fazer coisas de capulana, super bonita, e ela falando, eu sou empreendedora e o empreendedor não tem tempo, eu não tenho mais horário de descanso, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu faço entrega. E aí, me parece que existe um discurso também de falar que empreender é quase sinônimo de ser autônomo. Então, por exemplo, eu que estou dentro de uma faculdade pública, eu não posso ser empreendedora? E outro ponto, ser empreendedor é também abrir mão dos meus direitos trabalhistas, porque chega um ponto que a gente está vendo várias pessoas falarem que são empreendedoras e que, na verdade, elas estão em condições de subtrabalho, elas estão se colocando em condições muito ruins. A dizer dos entregadores de comida, que agora teve toda uma paralisação, que são pessoas que estão dentro de uma inovação, vamos chamar assim, porque o aplicativo para quem criou está sendo muito legal, ganhou um público, quanta gente que está agora pedindo dinheiro, mas para as pessoas que estão de um outro lado nessa mesma empresa, a inovação tem um preço muito caro, e desumano até, a ponto dessas empresas não arcarem, como a gente está voltando aí na história do COVID, com pessoas que, no trabalho, foram infectadas. pessoas, né? Então, assim, tem muita coisa que eu estou pensando, essas são algumas delas e queria ouvir vocês também. Bom, eu queria colocar uma coisa. Quando a gente traz inovação para a parte que a gente vai empreender e não na parte prática, clínica, eu acho que a gente precisa separar as duas coisas. O que eu faço quanto empreendedor, quais são as atividades que eu posso fazer para me colocar diferente no mercado, qual a inovação que eu posso trazer para dentro da minha empresa. No começo da nossa jornada, lá em março, a gente teve um dia só sobre o que é empreender e como empreender. E quando a gente trouxe isso, a gente trouxe que o empreendedor é aquele que traz coisas diferentes. A gente não precisa empreender, a gente já tem isso muito na nossa cabeça e no... Assim, todo mundo acha que, ah, eu vou empreender, eu vou abrir um negócio. A gente conversou bastante sobre isso e não é isso. A gente empreende no nosso dia a dia, a gente empreende dentro de uma universidade, dentro de um hospital, dentro de uma clínica onde a gente trabalha, trazendo esse olhar diferente da inovação. Poxa, a clínica funciona assim. Se eu sugerir isso, será que pode melhorar a vida do meu paciente? Por exemplo, em vez dele chegar a tal hora, ele chega cinco minutinhos antes e aí eu posso recebê-lo de uma outra maneira ou criar processos diferentes dentro do seu trabalho. Isso é empreender. E eu acho que não tira a humanidade do processo, eu particularmente, depois eu quero ouvir vocês, não tira a humanidade do processo, porque quando a gente traz o discurso de empreender e a gente nivela e iguala todos os pensamentos, não iguala todos os pensamentos, mas traz a definição de empreendedorismo, a gente já começa a olhar de uma forma diferente. Não é uma forma capitalista, empreender, a atitude empreendedora não é uma forma que visa o lucro, que visa dinheiro, que visa posição e que visa sucesso. São atitudes que a gente precisa ter para a gente se diferenciar no mercado, para a gente se diferenciar. Isso não quer dizer que você vai ser o musicoterapeuta mais rico, mais bem sucedido. Eu acho que esse não é o discurso daqui. O que a gente precisa fazer é mudar o nosso mindset, o jeito que a gente olha o processo, porque até então o musicoterapeuta saiu, vai ser professor, vai trabalhar no hospital, vai trabalhar em alguma coisa e não empreende. A gente empreende nas pequenas coisinhas que a gente constrói no nosso dia a dia. E se você é um excelente musicoterapeuta, isso também não quer dizer que você vai ter sucesso em tudo que você faz na vida. Foi igual a Cari, ela falou e o que ela trouxe foi muito certeiro de existem altos e baixos e é processo e a noção de sucesso é muito particular. O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim e pode ser para outra pessoa também. Então é bom a gente olhar também com esse olhar um pouco mais subjetivo do que é o sucesso, do que onde eu quero chegar. Teve um dos dias que a gente discutiu sobre planejamento. Onde eu quero chegar? Quem eu quero ser? Qual é o musicoterapeuta que eu quero ser? Qual é o meu padrão? Onde eu quero ir? Que tipo de público que eu quero atender? E eu acho que essa construção que a gente vem fazendo ao longo das semanas está trazendo um pouco mais de clareza sobre isso. Nós não estamos falando da prática clínica em si, nós estamos falando das ações empreendedoras. Claro que as coisas são muito conectadas, é impossível desconectar, mas a gente não está falando de esquecer quem é a pessoa nesse processo de empreender, de esquecer quem é esse meu cliente, quem é esse meu paciente, e sim das ações que precisamos fazer para nos colocar no mercado. Porque existem outras plataformas, outros cursos e outras conversas que a gente fala exatamente sobre a parte clínica, como cuidar desse meu paciente, trazer essa inovação com um olhar para ele. Aqui a gente está falando da inovação no sentido de melhorar a acessibilidade daquela pessoa que vem procurar o nosso serviço, de facilitar e dar um novo significado. E sobre o acesso, eu concordo plenamente com você, Fernanda, não são todas as pessoas que têm acesso e eu acho que quanto mais a gente discute isso aqui, mais a gente tem vontade de levar isso para outras pessoas que também não têm acesso e nem por isso que elas não vão ser bem-sucedidas ou vão conseguir o que elas desejam, qual é o objetivo e o plano delas. Paulo, você levantou a mão, você quer compartilhar algo conosco? Queria sim, você quer que liga a câmera? Ah, pode ser, fica legal. Eu tenho meio vergonha, mas estou bem. Ah, não, se você tem vergonha, não precisa, você que sabe. Pode ser? Hello! Hello! Eu queria comentar e estava aqui me mordendo, senão você ia falar tudo sobre os comentários da Fernanda. Eu gostaria, quer dizer, isso não é tão, tão, tão verdade em função de algumas práticas ou métodos de empreendimento atuais. Por exemplo, o design thinking, o service design, essas técnicas novas que ainda vieram do Vale do Silício, elas, hoje, o pessoal da juventude, o pessoal mais jovem, trabalha muito em função de questões relacionadas com a sustentabilidade, por exemplo. Entendeu? Vale a pena desde que faça sustentabilidade, desde que seja sustentável. A outra questão que o design thinking e o service design fazem, é que é tudo colaborativo, o humano está sempre em primeiro lugar, todo mundo tem que dar opinião, desde o faxineiro até o CEO. Entende? Isso é uma coisa levada muito a sério. Eu participei de uma mesa redonda, todos de service designers, e eu comecei a questionar se eles estavam considerando as paisagens sonoras, por exemplo. Entendeu? Porque eles desenvolvem projetos de acessibilidade, por exemplo, para deficientes e tal. Eles estão preocupados com isso, mas eles não têm o conceito da escuta. Entendeu? Então, eu acho que empreendimento nessas questões, com esses métodos novos, aí, vale muito a pena e é muito legal. Então, tem muito papo para se falar e é uma coisa que ainda vai durar bastante. Aí, uma outra coisa, Fernanda, se você trabalha dentro de uma instituição pública, talvez o termo não seja empreendedor, mas o empreendedor dentro da empresa é o intrapreneur. Entendeu? Você pode, existem métodos de você fazer empreendimento dentro da universidade, principalmente que só dentro da universidade eu acho que as coisas são muito mais complexas do que as coisas fora dela, entendeu? Todas as questões, principalmente as questões políticas e todos os entrelaçamentos, né? e tal. Será que eu falei tudo? Acho que sim, né? Ou seja, empreendimento tocado com esses métodos novos que basicamente é a moçada, por exemplo, tem uma empresa chamada Talking Cities, né? Que é de uma garota do Sul que tem 28 anos e tal, né? e ela é orientada pra isso e o que se privilegia são as pessoas, as relações entre as pessoas e tal, tudo pra melhorar. Agora, é claro que um pouco de dinheiro precisa dar também, né? Então, eu acho que a nossa profissão, a forma como que o governo é uma profissão de futuro, tá? E como a musicoterapia tem um espectro muito largo, eu acho que a gente precisa, sim, se apropriar de diversas ferramentas, ferramentas tecnológicas, ferramentas só de tecnologia, não só de tecnologia de tecnologia da informação, tecnologias sonoras, mas tecnologia humana, né? Que faz todos esses entrelaçamentos. Então, eu acho que nós somos profissionais do futuro e a gente tem que trabalhar para que a gente seja respeitado como tal, né? A gente não pode ser qualquer porcaria, e é o que eu sempre falo, né? Então, é isso, eu falei demais. Na verdade, eu falei assim, mas porque tem algumas pessoas que eu conheço, né? Então, eu não podia deixar de mostrar a cara. Obrigada, Paulo. Obrigada por compartilhar. É muito importante a gente sempre lembrar que quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente está na linha do empreendedorismo social. Quem não sabe, dê um Google. Empreendedorismo social é empreendedorismo focado em pessoas. O processo todo, a gente fala, a gente teve uma conversa, acho que há um mês atrás, sobre jornada do cliente, que é exatamente esse processo que a gente vê muito no Vale do Silício, essa observação e o feedback de quem é esse cliente, com quem que eu estou falando, como que ele gostaria de ser tratado, qual a experiência que eu estou trazendo para ele, qual é a forma de olhar para ele. E tem uma outra coisa também que é muito inovadora que o Banco do Brasil trouxe para o Brasil, que é a tecnologia social, essas tecnologias que o Paulo falou, centrada em humano, chama tecnologia social. É aquela solução, inovação que a gente traz, para resolver algum problema da sociedade e que seja de baixo custo, que seja sustentável e a sustentabilidade não é ser de graça, essa coisa de ser de graça já acabou, a gente precisa ter uma sustentabilidade para a roda rodar, igual o Paulo falou, a gente precisa de grana e eles trazem muitas metodologias incríveis, a Sinfonia venceu o prêmio de tecnologia social, ou seja, temos uma tecnologia de musicoterapia que venceu o prêmio de tecnologia social do Banco do Brasil, então é muito importante a gente estar também nesse meio e mostrar que existem processos dentro da musicoterapia que são inovadores, que estão centrados nas pessoas e que precisam ser reconhecidos. Eu acho que o Tomás levantou a mão, Tomás, você quer falar com a gente? Você está me ouvindo? Alô? Oi, estamos. Bom, pessoalmente reforçando uma fala tua durante essa videoconferência é que é bem interessante pensar, eu conheci o teu projeto no passado, mas infelizmente ficou um pouco em stand-by para a gente trazer para o nosso centro de reabilitação que é pelo Estado, mas algo assim que é bem interessante na tua fala é que diz assim que a inovação não necessariamente precisa ser um novo serviço, mas às vezes a forma de tu sistematizar já uma ideia que já existe é a forma de mudar os valores, isso já é uma inovação e quando eu vi uma sinfonia diferente, o que me chamou atenção não foi nenhum fato de trazer um novo serviço na musicoterapia, mas é de ter tido alguns valores de sistematização e um processo de escala diferenciado, e o que mais me chamou atenção nessas inovações da sinfonia diferente foi em respeito para a acessibilidade e é interessante porque aqui em Belém por exemplo eu vejo muito por exemplo no autismo que a musicoterapia quer dizer o autismo aqui em Belém tem se tornado ao meu ver um grande mercado sabe um mercado que visa muita questão do retorno financeiro existe uma briga de ergos muito forte em alguns setores então é muito complicado pensar que hoje em dia as pessoas querem inovar na área do autismo mas toda inovação requer um grande custo e ele acaba deixando um processo totalmente inacessível a muitas pessoas se tornando um projeto totalmente elitizado e quando eu vi uma sinfonia diferente ele veio quebrar essa cultura trazendo um projeto totalmente acessível de custo acessível a todos inclusive financiado e patrocinado por empresas e instituições então eu vejo que essa é uma das grandes inovações sabe que eu penso muito na área da terapia é de nós estarmos criando produtos que dêem realmente para custear que dêem para a gente viver bem mas que tragam acessibilidade então é um ponto que eu gostei muito assim na sua fala pode haver também inovações na sistematização e em respeito aos valores Obrigada Tomás é a gente ainda vai parar Camila diga é eu queria falar um pouquinho sobre o que você falou que a gente pode inovar e empreender né dentro do lugar onde a gente está trabalhando também né eu queria falar o quanto às vezes também isso é difícil eu me formei há pouco tempo né me formei em dezembro e em janeiro eu consegui entrar numa clínica que na cidade onde ela é onde ela está instalada ela é referência né no tratamento para o autismo e aí lá tem né uma clínica interdisciplinar e tal então tem musculoterapia físio fono teó e aí já tinha um outro musculoterapeuta lá trabalhando e aí eu cheguei lá e assim nós somos musculoterapeutas e trabalhamos de diferentes a gente às vezes tem linhas de pensamento diferentes né e aí quando eu tentei apresentar uma linha diferente do que o outro já fazia elas as donas falaram não isso não é musculoterapia eu fiquei ué né e aí eu vi o quanto elas relutaram contra o que eu tava tentando apresentar que era uma musculoterapia diferente porque elas começaram porque assim pra elas a musculoterapia era o paciente entrar na sala e eu ficar tocando 50 minutos de sessão cantando loucamente e o paciente ir embora pros pais ouvirem que tava tendo música na musculoterapia e eu não acreditava nisso e falava não pra mim tem que ser de outro jeito e foi muito difícil muito muito difícil hoje eu não tô mais lá por conta da pandemia mas assim foi todos os dias chegar lá e falar ó hoje eu preparei isso e tinha que apresentar e mostrar que aquilo funcionava de alguma forma então também é muito difícil inovar às vezes na musculoterapia dentro de um espaço que que não é seu e que ele já tem uma visão formada e que é muito é muito complicado mudar essa visão eu queria só comentar isso assim legal diga Leonardo obrigada Camila sobre esse deixa eu desligar aqui do celular tá dando eco pronto sobre essa questão que a Camila até comentou é bem complicado principalmente quando a musicoterapia tá ligada desde o princípio o nome né musicoterapia a música tem que ter uma música tem que ter uma melodia tem que ter a criança tem que aprender ou tanto que assim eu entrei numa clínica também de análise comportamental como eu tinha comentado e nessa análise comportamental eu estava em eles já tinham um musicoterapeuta antes e antes disso quando não estavam encontrando musicoterapeutas contrataram um professor de música um educador musical pra porque não estavam encontrando musicoterapeutas para para a área que eu era de São Paulo centro vim aqui pra baixada na baixada agora e eles estavam sem musicoterapeutas pra querer vir querer vir né e nesse aconteceu até um caso bem complicado porque esse profissional acabou que não era preparado pra atender essa demanda e o público e acabou se cortando eles ele se cortou no meio do atendimento a criança também se machucou teve um uma uma coisa bem complicada que o outro musicoterapeuta me contou que aconteceu e por isso foi chamado e abriu vaga e eu entrei que aí eu entrei e me explicaram tanto que fizeram mas você é musicoterapeuta mesmo você é formado tem diploma você estudou isso e e dentro dessa situação foi instituído dentro da cabeça dos pais como clientes e o pessoal aceitando as sugestões como clientes apenas que os filhos iam ser felizes na musicoterapia que não era uma terapia pesada que nem as outras que era um mundo cor-de-rosa que era uma coisa feliz que era que era como se fosse um parque de diversão sonoro onde ela podia lá extravasar e era mais ou menos isso e aí eu eu comecei a conversar com os pais me foram atribuir os pacientes e nas e depois de um tempo eu resolvi conversar com o cara pai e de autorização e conversei com os pais diretamente e mostrando pra eles os resultados da musicoterapia inclusive nos filhos deles então tinham crianças com muita ecolalia eu trabalhava a música pra diminuir essa questão da ecolalia com eles então as respostas rápidas o que acontecia tinha criança que tinha problema de dicção de fala eu pegava um afinador e colocava na ponta de um de um de uma clave daquela de madeira colocava na ponta e pedia pra criança morder era clave só pra ela quando ela mordia e fazia a vibração que ela não conseguia fazer por exemplo que ela não conseguia falar que era um G e o J o afinador acendia e ela ficava feliz e aí eu mostrei pra mãe como ela poderia fazer o G começou a sair e a criança começou a falar o G de tanto ele fazer repetidamente os exercícios então eles começaram a ver que era pra ser alguma coisa trabalhar poderia ser complementar poderia não tem problema nenhum ser chamado de terapia complementar mas não um parque de diversões era bem complicado pra mim até aceitar isso porque você se sente é a parte do seu ego você se formou demorou tanto tempo todas estruturas pra simplesmente você ser meio que um cuidador não desmerecer na profissão mas vocês entendem que existe existe uma outra intervenção no meio e aí nesse ponto é o que eu geralmente falo eu sempre chamo a atenção pros pais fazer um link com as necessidades deles eu pergunto pra eles como é que ele é ele espera ele tem problema aí eu começo a fazer link então isso é problema de ritmo isso é problema de controle de tonos na força e aí a gente dá nós temos repertório técnico pra reforçar que nós temos embasamento científico sobre os atendimentos e isso diminui esse playground que é nossa sala era isso que eu queria comentar Obrigada Leonardo por compartilhar essa questão é bem interessante eu acho que precisamos voltar a falar sobre isso primeiro o que é musicoterapia como as pessoas percebem o que é musicoterapia e as diversas maneiras que a gente pode falar sobre isso eu acho que isso também impacta muito na percepção dos outros e a gente tentar desconstruir algumas coisas que outras pessoas que não são musicoterapeutas fazem é um retrabalho mas é possível eu acho que seria bem interessante a gente voltar nesse tema que é um tema bem legal de como a gente falar sobre a musicoterapia e que é uma maneira de inovar também porque as pessoas acham que sabem o que é musicoterapia mas as pessoas não sabem o que é musicoterapia as pessoas lêem o nome isso que o Leonardo falou lêem o nome musicoterapia tem música vamos se divertir uhul e não é bem assim não é um parque de diversões igual você falou mais alguém Fernanda seus questionamentos o que você ensou do que você ouviu do Paulo e conte-nos não eu tô pensando aqui em muita coisa eu fiquei com vontade de entender melhor o que o Paulo colocou aqui desse link empreendedorismo inovação tava olhando um pouquinho no site mas ainda tô tentando organizar aqui acho que foi boa as colocações que vieram pra eu continuar pensando sobre elas não tem uma resposta acho que nem é essa nem é essa a ideia né não é essa a proposta mas veio muita coisa assim isso que você trouxe né de diferenciar o que são ações clínicas o que são ações empreendedoras pra mim foi muito esclarecedor assim acho que nenhum dos nenhum dos dois a gente tem que deixar humano mas tem coisas nas ações empreendedoras que tem a ver com a gente se colocar mais no mercado né e facilitar o caminho pras pessoas chegarem até o nosso trabalho né então isso também já me deu uma clareza assim porque eu acho que como musicoterapeuta professora e isso acaba ficando muito misturado nas nossas relações de ensino de trabalho e também em relação ao mercado de trabalho a gente tem muito uma tendência de quase terapeutizar tudo né e acho que isso dificulta a gente a ter a ideia do que é empreendedor né sim quando a gente olha pro empreendedorismo eu acho que a gente precisa deixar um pouco o coração de lado sabe porque é uma coisa muito racional precisamos pensar e analisar quem é esse meu cliente onde eu vou chegar qual é o sistema que ele funciona como que ele chega até onde eu tô que é totalmente diferente do acesso que a gente vai ter com o cliente com o nosso paciente dentro do consultório eu acho que sim precisamos ter uma humanidade nessa parte do empreender e a gente não tá aqui pra extorquir as pessoas e nem os nossos clientes nem nada eu acho que essa é uma ideia de empreendedorismo um pouco passado atualmente igual o Paulo falou ele foi muito feliz na colocação dele falando sobre empreendedorismo social que é empreendedorismo com propósito empreendedorismo focado nas pessoas em resolver problemas da sociedade sabe do meio onde você tá eu achei a colocação dele muito bacana e reforça muito a linha de empreendedorismo mais atual que existe que é essa de empreender empreender com propósito fazer o seu trabalho com propósito fazer com que isso seja além do dinheiro tenha um propósito pra você fazer aquilo sabe isso que o Tomás também isso que o Tomás também ressaltou tecnologia não pra distanciar as pessoas e tornar cada vez mais bolhas elitizadas mas pra dar acesso a quem não tem a gente usa às vezes a tecnologia com a ideia de que vai se tornar mais elitizado então acho que é uma mudança de pensamento mesmo pensar na tecnologia enquanto acesso pra quem não tem sim e quando a gente dá acesso pra quem não tem a gente pensa formas como é que eu vou conseguir levar a musicoterapia eu tô falando do caso da sinfonia a musicoterapia pra mais pessoas com autismo com um valor mais acessível sabendo que a grande maioria já paga fortunas nas outras atividades como que eu posso proporcionar isso pro público que eu atendo e isso em diversas áreas tanto no coro terapêutico atendimentos da musicoterapia social eu acho que esse é um novo caminho e uma das inovações que eu gosto muito de trazer é do litro de luz eu não sei se vocês conhecem quem começou foi o Yunus depois dá um Google que vem nessa linha do empreendedorismo social de você trazer inovações de baixo custo pra pessoas que realmente precisam eles levam luz o litro de luz é um projeto que leva luz pra populações onde não tem luz sim existem lugares onde não existem luz ainda no Brasil e esse projeto é um projeto sustentável onde todas as pessoas são bem remuneradas remuneradas e eles levam luz pros lugares tornando isso acessível sabe depois eu vou fazer uma lista de projetos e tecnologias sociais pra vocês conhecerem e verem que não é coisa de outro mundo sabe são coisas simples do nosso dia a dia que a gente pensando um pouquinho mudando o jeito de pensar e olhando de uma outra forma ressignificando esse olhar a gente consegue trazer isso pras pessoas Luz Amir você queria falar conosco? você levantou a mão? não sei se dá tempo dá tempo de falar rapidinho claro uma coisa assim que não só na área da musicoterapia mas eu acho que em outras áreas também podem até aparecer isso né mas costuma-se né colocar a terapia ou a musicoterapia como um trabalho não que seja desmerecido desvalorizado mas como algo voluntário algo beneficente é algo que vai pro lado da caridade porque a música é recreativa porque a música faz bem e eu acho que cabe a cada musicoterapeuta né a musicoterapia enquanto profissão e a gente tá batalhando nesse nesses anos todos pra que isso seja reconhecido mas cabe a cada um é enquanto musicoterapeuta começar a pensar como esse empreendedor né de que não esse é o meu trabalho eu tenho que valorizar não super valorizar eu sou melhor do que o outro mas eu tenho que valorizar esse trabalho e fazer com que ele seja diferenciado como ele é pra que ele não seja colocado como uma coisa beneficente né porque se não se eu mesmo não der esse valor ninguém mais vai dar um valor pra esse trabalho né então começar a pensar nisso que que a minha ida a casa de um paciente né não pode ser só o valor daquele atendimento né eu tenho o meu deslocamento eu tenho o meu tempo de ida o meu tempo de volta pensar de uma outra maneira que eu vou gastar três horas nisso aí né então tudo isso tem um diferencial que você tá colocando no seu trabalho e muitas outras coisas também né e às vezes as pessoas pensam uma coisa é diferente a pessoa não pode pagar então eu quero ajudar mas uma coisa é você colocar que todo mundo não pode pagar e você quer ajudar todo mundo e quem vai te ajudar né quem vai pagar suas contas no fim do mês que você precisa isso acaba virando uma bola de neve que depois você tá desestimulado dentro da musicoterapia que musicoterapia não dá dinheiro que você tá infeliz e acaba que você vai adoecendo nisso também né então começar a pensar como que eu posso dentro do meu trabalho seja ele qual o quadrado né que você está como que eu posso mudar esse pensamento na minha cabeça e também na cabeça de quem tá me contratando né seja os pais ou seja a empresa enfim é isso que eu queria falar obrigada pela sua fala obrigada pela sua contribuição é exatamente isso musicoterapia a gente não faz caridade a gente precisa sobreviver né precisa pagar as contas e sim é possível ser musicoterapeuta e viver da musicoterapia como muitas outras pessoas dizem que não é possível é possível mas precisamos ter atitudes empreendedoras saber cobrar saber o nosso valor e eu acho que a gente compartilhando aqui nossas experiências a gente consegue construir bem isso bom mais alguém quer comentar alguma coisa quer fazer mais alguma colocação tem alguma dúvida a Isadora está perguntando Carol sobre inovar como fazer com que as pessoas percebam que precisam de algo novo por exemplo eu vou mudar para uma cidade onde não tem e nunca teve musicoterapeuta alguém quer ajudar a responder eu posso falar de uma experiência própria como eu falei no início eu saí de uma cidade fui para outra e não tem musicoterapia não tinha musicoterapia então assim a estratégia que eu tive é literalmente colocar a cara na janela então eu comecei a procurar os profissionais e cara crachá oi tudo bem eu sou fulana estou aqui eu sou isso eu faço isso o que que é isso e comecei a falar de mim falar da minha profissão do meu trabalho e isso teve uma repercussão positiva as pessoas foram conhecendo no dia a dia no boca a boca e aí um foi falando com o outro e aí você procura revistas da cidade para fazer a divulgação do seu nome então acho que é importante você perder esse medo e começar a conhecer outros profissionais e começar a falar olha eu existo eu estou aqui eu quero fazer parceria eu indico o paciente para você mesmo que você não tenha paciente nenhum mas você vai falar eu indico o paciente para você porque um dia ele vai chegar e você um dia indica para mim então é assim que você vai ficar sendo conhecido com professores com médicos então você tem que começar a frequentar esse público de profissionais entrar em grupos de pais e falar do seu trabalho aí você vai bombar Leonardo você queria falar alguma coisa a Carila digo sim uma outra colega também compartilhou comigo recentemente que aconteceu o mesmo com ela ela foi para uma cidade em que não existia musicoterapia e assim no imaginário da população uma cidade interiorana no imaginário da população terapia é algo supérfluo e que realmente não é algo essencial ou que a pessoa vai procurar com uma certa naturalidade e ela falando que até mesmo nos programas de rádio ela chegou a ir até as rádios da cidade também para poder conversar e divulgar o trabalho dela e é isso os contatos eles são contínuos através do boca a boca dos profissionais da cidade das mídias e assim vai eu acho que é um bom caminho também Leonardo Oi ainda sobre esse assunto de inovação que a moça também comentou da cidade eu gosto muito do conceito de inovação de criatividade que fala do termo de ou você supre uma necessidade ou você gera uma necessidade se lá não tem nada é muito bom analisar o território ver qual é o público e o público também que você trabalha no caso eu vou dar um exemplo da igreja por exemplo das duas igrejas onde eu trabalhei uma era muito o público na região era muito idoso e o outro no público era um público muito jovem e cada um estavam com necessidades totalmente distintas mas fazer um mapeamento territorial em volta da igreja me fez pensar melhor no trabalho e o que que eu precisava estudar ou focar na questão de trabalho que nem onde tinha o pessoal mais idoso eles tinham muita reclamação de dor falta do que fazer muitas coisas de que eles não tinham mais aquelas mesmas atividades que tinham quando eram mais jovens então trazia sempre músicas fazendo retorno encontros com eles em grupo porque eles gostavam muito dos grupos para as pessoas idosas onde havia muita conversa havia um social ali rolando muitas memórias resgatadas memórias até da infância tudo musicalmente quando eram jovens não a gente trabalhava com a questão de inovação o que você pode criar respostas então tipo um repente onde fica um discutindo com o outro um rap onde fica uma batalha de rap um falando para o outro se criava coisas em cima disso mas são duas comunidades diferentes então seria bem isso de fazer um mapeamento da cidade onde você vai procurar o seu público e também ver o seu nicho em que nicho você está no momento que nicho você está trabalhando para saber se tem essa necessidade lá também ou se você vai precisar mudar de nicho se você não quer se deslocar de uma cidade para outra vai ser a chance de você se reinventar como profissional é isso obrigada Neolardo obrigada Carila por compartilhar e eu vou na deles porque é exatamente isso quando eu cheguei aqui em Brasília também não tinha emprego para mim e quando você vai atrás é isso você tem que conhecer pessoas conversar com pessoas divulgar o seu trabalho falar e falar e falar e falar e falar com paixão daquilo que você acredita e que você sabe o que você faz e que você foi formado para isso bom pessoal nosso papo foi muito 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 legal foi muito bom ouvir vocês conhecer quem ainda não participou do grupo sejam muito bem vindos aqui é um lugar para a gente compartilhar para a gente empreender e aprender juntos é um lugar onde a gente pode colocar nossas dúvidas tirar proveito de tudo sugar todas as pessoas porque aqui nós temos uma rede uma rede da gente compartilhar e se apoiar porque a gente está falando de empreendedorismo e a gente não está falando de competição a gente está falando que um pode apoiar o outro nessa construção quem já tem um longo caminho quem está começando agora cada um no seu nicho eu acho que esse é o mais mágico do nosso grupo temos pessoas diversas de lugares diversos e isso é muito incrível muito obrigada quem ainda não participou do nosso grupo no whatsapp manda mensagem que a gente já todo dia tem textos novos sobre coisas relacionadas a empreendedorismo sobre inovação sobre o que está acontecendo no mundo fiquem à vontade para postar suas dúvidas espero vocês na semana que vem vou publicar no instagram e também nos nossos grupos a nossa jornada fora da caixinha e fora da caixinha plus vai ser uma jornada muito legal espero vocês espero que vocês gostem do que a gente está preparando tenha uma ótima noite uma excelente uma excelente semana e vamos nos falando e quem não tem meu whatsapp eu vou colocar aqui aí vocês podem me adicionar que eu não tenho telefone de todo mundo tá? pronto aí a gente coloca no grupo e é isso pessoal obrigada vocês são demais obrigada por todas as contribuições tá bom? e nos vemos semana que vem beijo tchau